Ainda falando em leitura de boa qualidade, vamos conferir agora os preparativos para o lançamento da revista Fome de Quê. Sou Franz Lima e sou responsável pela direção de arte e criação da revista Fome de Quê. Eu sou a Emanuela Mello, sou responsável pela produção da revista e pelo comercial. Eramar, sou responsável pela fotografia. Eu sou o Jocélio, jornalista responsável pela revista. A revista é um braço de um projeto que surgiu no curso de arte mídia em 2006. Era um projeto de uma disciplina, um projeto acadêmico. E, na verdade, antes era um piloto. Era um projeto piloto para a TV. Então a gente fez o piloto, inclusive apresentou a TV Itararé na época. Mas acabou que o programa não chegou a ir ao ar, não chegou a ir à TV. Três anos depois, a Emanuela sugeriu que a gente transformasse esse projeto de um programa de TV em uma revista cultural. Uma revista que falava sobre cultura e arte. A gente tem pessoas como Aluísio Guimarães, que é teatrólogo e agora está ingressando no ramo do audiovisual com cinema. Ele escreve para a revista. Tem Luiz Carlos, que é o profissional do ano de publicidade, que também escreve para a revista. Então a gente pega uma série de pessoas que transitam nesse meio cultural e convida eles para escreverem para a revista. Na capa da revista, dessa primeira edição, tem Ariano Soassuna, tem matéria com baixinho do pandeiro. Tem o pessoal dos stickers, que fazem arte urbana aqui em Capimãe Grande. Tem o filme Boa de Café, que é um filme produzido em Capimãe Grande. E por aí vai. Então eu fico responsável por essa parte do visual, de diagramação das matérias, de organização das informações, das imagens, dos textos e assim vai. Eu como responsável pela produção, corro atrás das coisas, faço o orçamento da revista, prazo, local de onde vai ser a festa. Enfim, penso do começo do planejamento das pautas até a festa de lançamento. Em tudo um pouco, tudo eu ponho o meu dedo um pouquinho, ajudo um pouquinho. Eu fiz as matérias de baixinho do pandeiro, a gente foi fotografar com ele, numa tarde ensolarada. Eu fiz também as fotos da galera dos stickers, STK Crew. Além de revisar o conteúdo, tá buscando parcerias que meio que se identifiquem com o lance da revista, que a gente até colocou no editorial, não sei se pode dizer, mas essa coisa de novas formas de linguagem, novas formas de conteúdo e que mexa com o sentido, né? Mexa com o sentido da galera. A revista é gratuita, ela vai ser distribuída, ela é bem direcionada mesmo, vai ser distribuída para os jovens, nas universidades, nos cursinhos pré-vestibulares, nos cursinhos preparatórios para concursos, que foi o que a gente mais, quando chegava junto no anunciante, fazia questão de dizer a ele, olha, a distribuição vai ser muito direcionada. Ela vai ser distribuída aqui em Campina, em João Pessoa, e acho que semana que vem a gente vai estar viajando para Caruaru para deixar os exemplares lá na Favip, conhecer como são as coisas e levar a Fome de Quê aonde a Fome de Quê quiser chegar. Eu vejo essa revista como uma democratização da cultura em Campina Grande, porque ela é totalmente sugerida, as pessoas sugerem, a gente vai lá e vê o que dá para ser aplicado, e a gente tenta aplicar na revista, porque a intenção é que ela seja uma revista de todos. A revista é bem online mesmo, assim, a gente tem Twitter da revista, que é a revista FMQ, no Twitter, twitter.com barra revista FMQ, tem o e-mail da revista também, que é revistafomediquê arroba gmail.com, tem também a comunidade no Orkut, e a gente, um projeto, um passo seguinte da revista é o desenvolvimento e a construção do site, para que ela seja disponibilizada online, para que as pessoas possam folhear digitalmente a revista, faz parte dos projetos, das etapas futuras da revista. E hoje é o lançamento da revista no Bronx Bar, às 23h, com o Sr. Pereira e Coletivo 401, e o DJ Chico Corrêa. Compareça! Quer mais opções de diversão e cultura? Então a gente se vê no próximo bloco! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho